Música Bom, meu nome é Leire Mar, tabuleiro do Norte Sempre gostei de plantas, mas a voz do deserto foi a minha paixão Eu levei uma muda da minha irmã e daí a paixão começou, né? Aí comecei já tem mais de 5 anos Tentando, né? Se adaptar, porque ela é um pouquinho complicada Já perdi umas três e matou na sua vez Eu também ganhei uma voz do deserto Um vizinho da minha filhinha, que é irmã dela E tá com 5 anos E eu amo, toda vida eu amo, gostei de plantas E eu amo a voz do deserto Bem, gente, meu nome é Josi Há 5 anos eu tive contato com a voz do deserto De lá pra cá, assim, tem sido uma paixão Só aumentando, né? Então, eu sou daqui mesmo, de Cascavel E recentemente eu e uma amiga se juntou E montamos uma estufa, né? Tentando comercializar agora, né? Mas há 5 anos, assim, tem sido a minha paixão Meu nome é Fátima, eu moro em Calcaia, certo? E aí eu comprei uma plantinha, meu jardim E aí eu disse, que coisa mais linda E aí eu me apaixonei, logo Foi de rato também Depois comprei outra E eu só sei que hoje eu já tô com uma paixão Já vendi bastante, já tô vendendo Aí comprei os jarros E comecei a vender os jarros e as plantas também Nunca vendeu os jarros e vender as plantas, né? Aí misturei outras plantas Eu só sei que dá... Eu adoro, mano Nunca pensei que eu fosse... Que eu fosse vender plantas Nunca pensei, mas estou gostando de vários Bom dia Sou preferista, tá? Pessoal já trabalha no campus Frutíferas, ajoelho, etc Nunca põe, tá? E vamos lá E rosa do deserto Eu acho que eu tô com uma hora que comprei Uma de duas rosinhas do deserto Estou gostando Pesquisando Eu sou amigo leu daqui no YouTube, né? Galf também E são pessoas muito simples Eles ensinam tudo lá no canal Eles não estão aqui no curso Mas já no canal é um todo, né? É um cara muito humilde Diferente de outros produtores em Fortaleza Que eu também fui atrás, né? Você vê que o pessoal se esguia Não falo como é Então eu perguntei a coisa a ele E pegue o curso na testa, né? Sem arrudeiros Eu trabalho aqui, mano Em hotel E faz um ano que eu trabalho com a internet Bom dia O meu vizinho tem um galo E eu jogava uma roda Para o que tinha acontecido São uns quatro anos atrás Eu me dei, quem me deu uma Aí eu salvei Aí pronto Aí pegou a paixão E até hoje Bom dia Bom dia Eu sou a Márcia Eu sou de Cascavel E eu cultivo Rosa do Deserte Há mais ou menos uns cinco anos Essa blusa diz tudo, né? Eu tive um problema de saúde Eu tive um câncer de mama Já passei por cinco cirurgias E a Rosa do Deserte Foi a minha inspiração E a minha terapia Graças a Deus Eu estou muito bem Muito feliz Eu sou Alex Pacheco Eu conheci o leonor Já se via, né? E a gente Eu tentava sempre puxar o assunto, né? E aí eu ouvia que era muito difícil de aproximar Mas a gente foi Aos poucos foi acontecendo, né? Eu sou apaixonada há sete anos Pós-pulhança de leucemia E aí foi quando A gente já tinha também Umas férias pra cá E a gente resolveu Vim pra essa região E aí eu ganhei uma Branca, né? Que é a minha mais velha De todas lá Que eu quero conhecer E Pronto Daí começou O interesse em buscar um Buscar outro Conhecer E eu tanto sou apaixonado Por ele os caldeiros Mas muito mais Pelas flores Então Cada um cria uma paixão, né? Uns criam Paixão por folhas Pelas folhas Pelas caldeiros Pelas flores, né? E assim vai Eu sou o Alex Pacheco Sou do Santuário do Pacheco Ele fez uma visita Conheceu lá meu espaço Que agora ele tem que voltar Porque agora tá tudo florido Eu fiquei muito de vergonha na época, né? Porque eu tinha que fazer levantamento Porque lá nós tava horrível Tudo pelado E agora ele tem que ir Porque tá tudo florido E o Deus o Lero tem que voltar agora Meu nome é Luiz André Eu contigo há 12 anos Vossa Deus é Com bastante tempo Deu o meu presente Começou assim Eu conheci o Leo No ano passado Não foi o Leo? Opa, esse ano? No ano passado Foi? Tudo foi no ano passado Foi? Com a sua amizade com ele E tal Treino especial Ele não me vendia Foi me rolando um monte Aí ele foi me dançar Não tem um canal? Não 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 tem um canal? Não tem um vídeo Porque não é o meu canal Ah, é? Ele é aquele colorinho Da folha do futuro Que é muito conhecido Ah, tá É o vídeo É o meu canal Não tem um canal Nem quero Não tem um vídeo Dá bem Bom dia Bom dia Meu nome é Daniela Todo mundo me chama de Dani Eu vim por causa da Fábio Minha amiga A gente é aqui Pós de Iguaçu Paraná Bem longinho, né? E assim Eu sou bem iniciante Eu tenho uma Acho uma sorte lá E nunca fiz curso Hoje eu não fiz nada Foi para aprender mesmo Tá? E nem que a gente Vim passear Conhecer um lugar E a gente vai aproveitar o curso Né, Fábio? Uma coisa juntou Uma coisa juntou a outra Mas eu sou apaixonada Primeira vez que eu tive Uma rosa do deserto Eu não sabia o nome A gente foi numa Uma feira Já tem muita feira A gente foi numa feira E eu vi Ai, meu Deus Que rosa Que flor mais linda, né? Aí eu dei pra casa Perguntei pra moça da feira Qual é o nome da flor Ela falou Não é rosa do deserto Aí depois a gente começou Comprar Quando eu vinha pra lá Porque no Paraná Era assim, né? É mais difícil de você cultivar Por causa do frio Tudo Então é mais complicado Então hoje em dia Eu não tenho A Fábio tem bastante Mas eu não tenho Muitos não, tá? Bom dia a todos Eu sou a Fabiane A Fábio Sigo o Leundo Desde 2019 Se eu não me engano Bem no início Depois da pandemia Eu não gostava de flores De plantas De nada De nada Minha mãe que botava Umas coisas lá E morria Aí enfim Peguei também numa Que tava lá Coitadinha morrendo Aí na pandemia Eu Peguei paixão E fui Procurando canal Cada hora Até que eu achei O Leundo lá E fui E é a minha paixão É o Caldex É a folha É o tudo Eu vou lá e converso com elas Pedir a uma E fui comprando 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 Comprei já do Leudo Comprei realmente E é uma loucura Eu sonho na noite Bem doida E faço outro curso Online Com o Leudo Ele tem o curso online Tô lá também Tudo que é curso Tô dentro Tô muito feliz Por estar aqui Bom dia Sou Edileuza Fortaleza mesmo Eu que tive o Rota 3Z Há uns 5 anos Mas o que eu aprendi É que o professor Leudo É perfeito Olha Ele ensina tudo Do jeito que a gente prefere Você aprende com ele Só joga A gente tá fazendo Bom dia Bom dia Tive a gente com o Maranhão Uma cidade vizinha De Piauí Mas com essa belezinha Mas tem que ver Vizinho Tive longe Conhecendo o professor Leudo Como todo mundo já falou É Não tá com você É Pode entrar Antes Fique à vontade Aí Como todo mundo já falou No YouTube Tem todas as aulas Que aconteceu A mãe A gente fala Minha mãe É A Paranelo Não A gente conheceu Que timão Na nossa aula do deserto E a gente Vem aqui no meio Vem aqui no meio Vem aqui no meio Que é o professor Então Tive aqui no meio Vem aqui no meio Explicando Assistam E aí A gente veio também Mais pra conhecer o professor Para fingir Ao evento dele A gente tem uma loja Que foi uma história Que a gente monta Aí Um ponto Que a gente acha Que mais interessante Que eu Vim no fim Foi a aula do deserto A gente me apaixonou Porque ela veio mais Me apossando Nas plantinhas dela A gente aproveitado Nessa parte E aí geralmente ela fica mais na dúvida, assim, e aí a gente vai ensinando aí pra começar a aprender. A gente vai passar agora pra ela, ela vai passar a ouvir da nossa história. A gente dizia que lá em casa era uma mata atlântica, assim, né, porque tem idade blanda e foi começar a aprender. Bom dia, gente. Eu sou Mariana Conceição. Já começou a iniciar a nossa história. A rosa do deserto, eu já cultivava outras plantas, como ele falou, né, que lá em casa era uma verdadeira mata atlântica, porque por onde eu andava, eu trazia planta pra casa, todo tipo de planta, variedade de plantas. Então, a rosa do deserto eu comecei há quatro anos atrás. Eu ganhei uma estaquiazinha bem pequena, a minha primeira, veio de Roraima, a minha irmã que trouxe. Então, ela tem uma história. Depois, ela foi pra Teresina, trouxe mais duas, uma rosa bebê e uma branca. Aí, essas elas estão servindo de matrizes, hoje, pra ele trabalhar com pólen. Então, eu aprendi, eu me apaixonei pela rosa do deserto, divido tanto a rosa como a escultura que ela faz. Mas, pra mim, a escultura dela é uma beleza que só Deus mesmo pra dar tanta beleza numa planta só. Então, é isso, gente. A gente não pode falar muito, né? Deus começa a aula. Pois é. Obrigada aí pra todos. E a gente vem aqui bem de longe. Como ele disse, Timon, uma cidade vizinha, bem desconhecida, mas vizinha de Teresina. Estado de Piauí é bem longe, foi bem cansativo. Mas é um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Tá? Obrigada. 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 Obrigada.